Música Vou confessar, nunca mais queria amar Era só ficar, ficar Mas aí do nada, você apareceu Penetrou minha emoção Disse que eu era um fugitivo do amor Me deu ordem de prisão Corri e fugi, mas você me acertou Valeou meu coração Perigosa e linda, jeito de bandida Mas com toques, sedutor Perigosa e linda, jeito de bandida Uma bandida, uma bandida Chamada amor Vai lá, toque matinho E agora preso eu estou É verdade Na cara do seu amor Não vou Mas não vou Você nem se vou atirar Eu vou me apaixonar Atire, atire, atire Você atirou Perigosa e linda, jeito de bandida Mas com toques, sedutor Perigosa e linda, jeito de bandida Uma bandida Uma bandida Chamada amor Perigosa e linda, jeito de bandida Perigosa e linda, jeito de bandida Perigosa e linda, jeito de bandida Vou confessar Nunca mais queria morrer Era só ficar, ficar Mas aí do nada Você apareceu Perigosa e linda, jeito de bandida Disse que eu era um fugitivo do amor Me deu ordem de prisão Corri, fugir, mas você me acertou Baleou meu coração Perigosa e linda, jeito de bandida Mas com toques, sedutor Perigosa e linda, jeito de bandida Uma bandida Chamada amor Perigosa e linda, jeito de bandida Mas com toques, sedutor Perigosa e linda, jeito de bandida Uma bandida Uma bandida Chamada amor Que conhece a catiaqueira, Tony Matias Vamos de catiaqueira, Matias Perigosa e linda, jeito de bandida Perigosa e linda, jeito de bandida E aí E aí Perigosa e linda, jeito de bandida